Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Facilitando o Elden Ring que tá todo mundo falando do jogo, muita gente jogando, várias notas, o bagulho está louco e às vezes você não pegou as manhas, tá sofrendo, então eu fiz uma série de vídeos pra te ajudar a pegar uns macetezinhos, às vezes você nunca jogou Souls, não sabe da safadezinha, esse jogo é cheio dos nenenezinhos então é bom que você saiba, e essa é a ideia desses vídeos, tem uma playlist no top da descrição e recomendo muito que você assista pelo menos o primeiro vídeo, tem 20 minutinhos, vai ensinar um rush inicial e aí você vai saber tudo o que eu vou falar por aqui, tá? Mas se você for assistindo todos, vai valer a pena O que acontece? Hoje eu passei o dia inteiro procurando um set pra feiticeiro, pra mago, né, pra astrólogo porque o pessoal pediu, eu não aguento mais ver todo um monte de gente jogando de astrólogo com essas roupinhas aquela roupinha, aquele capuzinho, né, todo mundo quer ver uma roupinha, ela é bonitinha, mas não aguento mais procurei, mano, o dia inteiro, eu joguei, sei lá, 9 horas de Elden Ring procurando roupas pro mago eu não achei nenhuma legal, tá ligado? mano, o máximo que eu achei foi aquela roupa dos cabeçudos lá, enfim, não gostei, fiquei triste mas, acidentalmente, achei roupa de guerreiro, mano, sim, eu achei uma roupa de guerreiro e o pessoal que criou o mago por minha causa agora, o astrólogo, vai ficar bravo comigo fazer o que, né, eu preciso só compartilhar com a galera e assim, mano, quando eu digo que, onde você vai, né, aqui é aquela cabaninha que a gente ganhou a nossa água-viva no primeiro vídeo, que tá aí na playlist e a gente vai vir até aqui, a cabana do Mestre da Guerra, tá? eu não vou fazer o Fast Travel, eu vou fazer andando não tem muito segredo pra chegar ali, não tá, ó, você vai vir aqui no seu mapa, vai ver essa rota aqui, ó e vai colocar um pinguizinho, um mais ou menos aqui nessa região não tem erro, tá? e a gente vai lá pegar esse set mano, quando eu digo que Elden Ring tem muita safadezinha tem muita safadezinha você sabe que você pode matar os NPCs do game, certo? normal, você simplesmente pode ir lá e pode matar eles só que quando você mata um NPC, eles somem, especialmente um mercador você não consegue comprar mais as coisas mas no Elden Ring, eles soltam um sino tipo aquele sino que a gente usa pra invocar a própria água-viva e tal eles soltam essa espécie desse sino você consegue entregar esse sino pra uma mina lá na mesa redonda lá, certo? e aí você não perde esse vendedor você consegue continuar comprando o que ele oferece de mercadoria lá se isso vai ser um problema no final do jogo, eu não sei no caso aqui, este é o vendedor a cabana do mestre da guerra ele aqui, ele me ensina habilidades, né? então cinzas da guerra de novo, mano, é um problema? é um problema você perder ele porque você vai perder a habilidade de venda principalmente no começo do jogo, tá? nesse vídeo eu ainda vou ensinar a recuperar mas, sem mais delongas foi bom te conhecer, amigão vai ser uma boa briga, tá? ele é brabo, ele é brabo não vai ser ele tá preparado pra mim, não é só esse é o meu personagem ah, esse é o meu personagem aqui é o que eu usei pro review, né? não posso deixar ele, tá tentando se curar, mano eu dou um eco, safado chega daqui aí com calma, tá? ele é forte mas ele só tem ataques físicos então é tranquilo da gente matar ele tô indo só no counter ele já preparou a magia na mão dele ali, ó ele tá com vou dar um Essos, não consegui um o maluco é embaçado, mano ele tá certinho tá morto por quê? por quê, né? coitado mas tudo bem faz parte, né? depois que a gente mata ele você vai ganhar um pouquinho de XP e você vai pegar este set completo inclusive o sino de Bernal tá? o sino de Bernal eu já vou mostrar onde você dá ele vai ganhar o elmo de colecionador de feras a armadura de colecionador de feras a manopla de colecionador de feras as grevas de colecionador de feras e o cetro devorador o cetro pra mim é tipo o highlight dessa build e vocês vão ver isso agora mano, bom, vamos lá vamos começar vendo o peso como vocês podem ver é uma armadura bem pesada, né? então ela você precisa montar a sua build pra que ela fique boa ah, mano, é pica, hein? é pica a gente vai trocar o nosso espadão espada irada inclusive eu farmei ela daquele cavaleiro noturno lá e a gente vai pegar o cetro devorador ele não vai ficar eficaz infelizmente a gente precisaria de 20 de destreza e 25 de fé mano olha este personagem tá? a gente tá sobrecarga deixa eu tirar meu escuro daqui carga pesada, beleza já é jogável a gente segura ele com as duas mãos olha que olha que da hora é uma cobra mordendo o mundo vocês tão vendo? que bagulho animal, né, mano? é muito da hora, velho você pode sentar o cacete infelizmente, né, esse personagem aqui não vai tá no grau pra fazer nada mas enfim, mano esse aqui é a build é o jeito que você pega este set mano, esse set é muito bonito, mano olha isso na moral na moral é muito bonito, não é? deixa eu até pegar uma paisagem mais bonita aqui pra gente filmar essa essa belíssima arma o pior é que eu não liberei nada nesse personagem aqui acabei de matar o Marget foi o personagem que eu usei pra fazer o review do jogo, tá? e eu já vou ensinar pra vocês aonde vocês levam o sino apesar que eu não sei puta, acho que não tá liberado nesse então tudo bem faz parte agora eu só mostro pra vocês beleza, ó deixa eu pegar um ângulo bonito aqui, ó eita, caralho ó irado, né, mano? puta, set maneiro bom, o equipamento eu não sei se ele vai aparecer uns bons mas a negação de dano dele é muito alta, né? como vocês podem ver aí ele é todo adaptadinho mano, inclusive vai funcionar perfeitamente no meu personagem principal se pá, viu, mano? é que é muito pesado tá ligado? esse que é o problema mas, mano é um set pra você ir longe é um set pra você zerar esse jogo certo? pelo menos se você for jogar com um personagem aí mais forte e tudo mais, né? muito massa muito legal Patife, só que perdi o vendedor? não, vamos lá você vai lá pra sua meia sua da graça perdida, né? mesa da graça perdida engraçado chamar mesa da graça é a mesa redonda, né? e eu acho que vai tá fechado é, vai tá fechado infelizmente aqui ainda vai ficar fechado então vamos fazer o seguinte só pra gente não só pra não faltar informação certo? a gente vai sair desse personagem aqui e eu vou mostrar pra vocês como que funciona no meu outro personagem a hora que a gente utiliza o o sino, né? eu não vou conseguir infelizmente mostrar pra vocês o sino porque eu não matei poderia matar na minha conta principal não seria um problema tão grande mas eu tô um pouco preocupado eu quero fazer os testes em ambas as contas também, né? até porque eu tô procurando é, no meu ó mano, olha o tanto de olha o tanto de personagem que eu tenho mano Patifurai foi o primeiro Patifaria Patiforte Patifif ele tem fé Patifbandido Patifacilitar foi o primeiro personagem que eu fiz pra iniciar essa série aí o Smurf o Patif que é o personagem principal é com ele que eu vou mano gente, vai lá que eu vou mostrar pra vocês é, onde você leva o sininho pra você não perder o vendedor esse sininho só vai liberar depois que você passar do segundo boss então caso você queira primeiro passar do segundo boss pra depois você fazer isso aí que eu fiz certo? é uma ideia eu não comprei mano, eu acho que eu comprei eu comprei uma cinza da guerra esse maluco é bom, tá ligado? é um bom vendedor mas no final você não é que foda-se também você vai vir aqui por essa portinha aqui do fundo, certo? aqui já tá familiarizado e vai conversar aqui com a não lembro o nome dela você vai é ah não, não é você peraí chat agora eu fiquei confuso eu lembrava de ser ela não, não é ela não gente perdão, perdão nossa, então pera então daria assim ô, burrão, hein mano peraí fiz caquinha segura queridos, me perdoa eu confundi completamente os NPCs o NPC do sino tá liberado desde o início então sabe aquilo que eu falei sobre segundo boss e tal? nada a ver, tá? pode fazer early game mesmo foda-se é, aqui tem as duas irmãs aí, né as gêmeas você vai oferecer um sino pra gêmeas que é o sino do Bernal certo? e a partir de agora ela tem o sino do Bernal aqui as habilidades que ele vendia ela tem pra vender também as coisas que o Bernal vendia estarão aqui disponíveis pra você tá? olha que confusão que maluco que eu sou, né? é simplesmente um as da confusão aí no joguinho mas enfim tá lá tá garantido tá liberado tá funcionando tá legal tá maneiro e assim você não precisa ficar indo de vendedor em vendedor e tudo mais pra pegar inclusive isso aqui também vale pra aquele vendedor careca lá do NPC lá que é famoso enfim vale pra todo ó, vou encaixar a mina direitinha ali na cabeça da cola ó, ó, ó eita que da hora muito da hora essa arma, né? tá maluco ó, isso aqui tá maluco essa aqui é arma colossal, tá? é uma daquelas armas absurdas do game ela é deixa eu ver martelo de guerra e esmagador deixa eu ver devorador de mundo chama essa arma isso tá maluco é muito da hora, né mano? é muito da hora bom, e é 100% de garantia, tá? não tem falha não é não tem vezes que vai dar e tem vezes que não vai dar, não sempre você vai ter este set aqui fechadinho matando aquele comédia ali fechou, meus queridos? é isso espero que você tenha gostado se você gostou taca o dedo nesse like se inscreve no canal e deixa um comentário eu estou procurando o set de mago mas está muito difícil tá bom? beijo, é nóis tamo junto até a próxima e tchau